CAPÍTULO 255 VIDAS PASSADAS E PRESENTE Para o leste das estritas, montanha ancestral encontrasse um vasto deserto, sem limites, com intermináveis dunas de areia amarela. Quando os ventos fortes sopram, as sempre presentes, areias lentamente cobrem toda a região em um véu amarelo. O ambiente aqui é extremamente duro, e bestas demoníacas irão aparecer de vez em quando, fazendo a região extremamente perigosa. O próprio mundo principal era vasto e sem limites. Em sua vida anterior, quando Cidade da Glória foi destruída, os moradores sobreviventes de dela escaparam para o planalto do destino celestial antes de se dirigirem para o leste. Perseguidos pelas bestas demoníacas do vento nevado, eles caminharam toda a estrite. Montanha ancestral para o deserto sem fim. Ao longo da viagem, caíram incontáveis pessoas. Nihili ainda lembrava claramente os eventos que ocorreram depois que eles escaparam para o interminável deserto. A fim de salvá-lo, Ezion morreu do ataque de uma besta demoníaca. Nihili originalmente estava destinado a segui-la na morte, mas suas palavras morrendo pediram-lhe para cuidar do resto do clã. No entanto, enquanto eles viajaram mais fundo no deserto sem fim, um homem caiu após o outro. Até o momento em que Nihili chegou ao palácio deserto, ele estava sozinho. Enquanto recordou o passado, tudo parecia como se tivesse sido organizado pelo destino. Enquanto ele estava no deserto, os olhos de Nihili se encheram de lágrimas enquanto inúmeras cenas passaram pela sua cabeça. Ele pensou em quando ele tinha conhecido Ezion pela primeira vez e como eles tinham experimentado a vida e a morte juntos. Foi Ezion que lhe mudou, de um jovem tímido e covarde em um jovem firme e forte. Xioningir, que estava ao lado dele, notou a expressão de Nihili e curiosamente perguntou, Nihili, por que você está chorando? Nihili enxugou as lágrimas em seu rosto quando fixou seu olhar em Xioningir e Ezion, enquanto ambas ficaram em silêncio e olharam para o deserto sem fim. Ele suspirou com tristeza, Nihili, durante a vida de uma pessoa, sempre haverá um evento especial e uma pessoa especial. Embora ele ou ela só possa aparecer em sua vida por um breve momento, eles vão se tornar uma memória eterna, durante o tempo que você viver. Você vai continuar a viver por causa dessa memória. Esta memória é insubstituível. Alguém que viajou as terras e navegou os mares não iria parar por pequenas coisas. Nihili murmurou enquanto seus pensamentos se foram na distância. Enquanto ela observou a expressão distraída de Nihili, um traço de dor estremeceu o coração de Xioningir, apesar de ela não entender o porquê disso. No entanto, ela vagamente sabia o que Nihili estava falando. Mas Nihili, você sabia? Você já se tornou uma memória eterna da minha vida. Se vamos ficar separados ao entrar no reino das ruínas dracônicas, então esta é a memória que eu vou viver o resto da minha vida. Minhas memórias de você são insubstituíveis. Lágrimas cintilaram nos olhos de Xioningir. Embora seu coração doa, ela ainda manteve um sorriso no rosto. Nihili, por que você trouxe isso, de repente? Você não disse que o palácio do deserto não é longe daqui? Vamos nos apressar. Finalizando suas palavras, Xioningir virou e foi embora. Sob o céu, em uma terra cheia de areia, a imagem bonita das costas de Xioningir carregava um sentimento de solidão. Enquanto observava as costas de Xioningir, Nihili não poderia deixar de suspirar internamente enquanto ele continuou a avançar. Ele foi até o lado de Xioningir e percebeu que ela estava estupefata olhando para o deserto sem fim com as sobrancelhas franzidas com força. Ele não conseguia descobrir o que ela estava pensando. Nihili olhou para ela com perplexidade e perguntou, Xion, o que está acontecendo? Xioningir, que estava nas proximidades, também lançou um olhar curioso em direção a Xioningir. Com as sobrancelhas franzidas com força, a expressão de Xioningir tornou-se ilegível. Parecia que ela estava tentando o seu melhor para recordar alguma coisa, mas estava tendo um momento difícil do mesmo. Xioningir, que estava tendo um momento difícil do mesmo, mas estava tendo um momento difícil do mesmo. Com as palavras de Xioningir, a mente de Nihili foi lançada na confusão e ele sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Isto era apenas muito bizarro. Xioning, obviamente, tinha vivido em Cidade da Glória desde o seu nascimento e nunca tinha entrado no interminável deserto antes. Então por que ela tem tais sentimentos quando ela entrou no deserto sem fim? Nihili pegou Xion pelos ombros e perguntou ansiosamente, o que você se lembra? Xioning inexpressivamente sacudiu a cabeça e disse, Eu não tenho ideia de que essas memórias são e por que elas apareceram na minha cabeça. Eu não posso compreendê-las em tudo. Em alguns flashes destas memórias, parece que estamos sendo perseguidos por bestas demoníacas. Espanto mostrou-se nos olhos de Nihili. Por que Xioning tem memórias de sua vida anterior? Apenas o que está acontecendo? Poderia ser que Xioning também tinha renascido. Não, sem o livro temporal de espíritos demoníacos, como isso poderia ser possível? Ele sentiu que este mistério tinha um segredo incrível. Ele olhou para o rosto absolutamente lindo de Xioning e perguntou ansiosamente, Você consegue se lembrar de qualquer outra coisa? Xioning franziu as sobrancelhas, ainda mais apertado quando ela tentou o seu melhor para recordar. Ela submergiu-se nessas memórias. Enquanto tentava analisá-las ainda mais, um sentimento peculiar surgiu em seu corpo. Ela observou-se ficar sob a luz da lua enquanto suas roupas lentamente caiam longe de seu corpo que parecia esculpido em Jade antes que ela caminhasse para seu amante. Essa pessoa era... Nihili. As mãos de Nihili levemente acariciaram seu corpo, causando uma sensação de entorpecimento fluir através dela. Então, ele pegou-a e tomou-a. Sob o luar, o rosto de Nihili foi pintado com uma determinação inabalável que fez seu coração bater rapidamente. Ela estava profundamente apaixonada por ele. Com este amor recíproco, que cada um desejava amassar o outro em seus próprios corpos. Uma sensação estranha passou por seu corpo e ela não poderia resistir a um gemido suave. Mas, de repente, Ezion lembrou que tudo era apenas uma cena imaginária e seu rosto instantaneamente corou, com um vermelho cereja. Nihili ansiosamente assistiu Ezion, mas quando ele viu as bochechas vermelhas, o belo rosto e lábios vermelhos, a única coisa que podia pensar era que se sentia como os mordendo. Ezion ainda estava submerso em seus pensamentos. Por causa da preocupação de que algo poderia acontecer com Ezion, Nihili aproximou-se de Ezion para ver se ele poderia descobrir o que estava acontecendo com ela através de seus olhos claros e charmosos. Ezion estava profundamente mergulhada nessas memórias, e as cenas encantadoras fizeram seu coração saltar descontroladamente. Ao abrir os olhos, de repente ela viu o rosto de Nihili diante dela, assustando-a tanto que ela lhe deu um tapa. Asterisco P.A. Asterisco. Seu indecente desonesto. Eu não falarei com você nunca mais. Ezion apressadamente lutou para se livrar dos braços de Nihili, e afastou-se. Sua cabeça pendia tão baixo que quase tocava o peito. Golpeado por Ezion, Nihili estava atordoado. Ele não fez nada. Se houvesse qualquer coisa que poderia ter sido descrita como indecente, ela já teria sido naquela noite, quando Ezion tinha tirado a roupa enquanto ela estava em sua tenda. Ouvindo a voz nítida, Duzi, Lupial, e os outros todos se viraram e olharam para Nihili com perplexidade. Nihili, o que você fez a deusa Ezion? Lupial olhou para Nihili com uma expressão estranha quando ele continuou, embora a deusa Ezion, já era sua noiva, você não deve estar em tal pressa. Eu? Nihili estava desanimado. Ele obviamente não tinha feito nada e ainda não sabia exatamente o que estava errado com Ezion. Ezion baixou a cabeça. Sua mente já foi liberada, mas seu rosto ainda estava vermelho, o peito arfava para cima e para baixo e seu coração pulou descontroladamente. Ela sabia que ela tinha acabado de bater em Nihili sem motivo, mas ela ainda não estava disposta a pedir desculpas a ele. Por que essas cenas aparecem em sua mente? Por que ela tinha um sentimento tão peculiar quando essas cenas apareceram? Não havia nenhuma maneira que ela iria se engajar em três atos com Nihili. Mas, poderia ser aqueles os verdadeiros desejos do seu coração. Enquanto ela reimaginava a cena em que ela tirou a roupa na frente de Nihili, Ezion ficou ainda mais constrangida e já não tinha coragem de olhar alguém nos olhos. Enquanto ele olhou para as costas de Ezion, uma ideia atravessou o coração de Nihili. Ezion poderia ter recordado os eventos de sua vida anterior. Embora ele ainda estivesse curioso para saber por que tais memórias teriam aparecido, ele ainda estava secretamente feliz. Se Ezion pudesse recuperar as memórias de sua vida anterior, então ela definitivamente entenderia seus sentimentos eternos por ela. Xiaoninger deu a Nihili um olhar confuso antes de virar para Ezion. Ela ainda não tinha entendido o que foi que aconteceu. Por que Nihili de repente se tornou tão emocionalmente agitado? Por que o rosto de Ezion de repente corou e lhe deu um tapa? Além disso, Nihili e Ezion estavam falando sobre coisas profundas, como memórias. Xiaoninger olhou para ele e, curiosamente, perguntou, Nihili, o que há de errado com Ezion? Nihili deu um profundo olhar para as costas de Ezion, então seu olhar se desviou para longe. Finalmente, ele se virou para Xiaoninger e sorriu, Nihili, você acredita em vidas passadas e presentes? Com as palavras de Nihili, Xiaoninger ficou um pouco atordoado, mas ela balançou a cabeça seriamente enquanto ela disse, Sim, eu acredito. A resposta de Xiaoninger deveras surpreendeu Nihili. Xiaoninger continuou, Por um tempo agora, eu já tinha uma espécie de dúvida. Ocasionalmente, quando sentado perto de uma árvore ou uma janela, eu tenho essa sensação peculiar que eu já passei por isso antes, que já tinha acontecido várias vezes. Parecia que tudo estava pedalando sem parar em um loop. Antes de te conhecer, eu estava enredada em um pesadelo sem fim, sonhando com a minha família me forçando a um casamento arranjado. Sonhei que estava prestes a me casar com Shenfei da família sagrada. Depois disso, eu fugi e entrei em uma floresta escura. A partir daí eu estava constantemente submersa na escuridão e sofrimento. Eu ficava sonhando que eu era uma alma, a deriva sobre a floresta escura sem fim, sofrendo um tormento sem fim de dor. Até que um dia, um jovem me tirou daquele pesadelo sem fim. A partir desse momento, o meu mundo de escuridão se iluminou. Eu tomei uma decisão firme de que eu iria usar toda a minha vida para proteger sua graça. Com as palavras de Xiaoninger, Nili foi submergido em choque profundo. Na vida anterior, Xiaoninger tinha entrado na floresta negra e nunca mais voltado. Você ainda sonha com essas coisas agora? Nili pediu a Xiaoninger. Xiaoninger sacudiu a cabeça e disse, Depois desse sonho, tudo ficou confuso e não tenho ideia do que aconteceu depois. Parece que havia algo mais, mas a memória não é muito clara.